Neste ano, no dia 19 de setembro, Paulo completaria 100 anos de idade, que é a data de nascimento dele. E Paulo Freire, eu disse Paulo, porque Paulo para mim foi meu marido, foi o homem que eu vivi os dez últimos anos da vida dele, que eu dividi as emoções, que eu dividi a vida de todo dia, que eu dividi o trabalho, que eu dividi as dificuldades e as alegrias que nós tivemos e pudemos viver juntos. Paulo, todo mundo sabe, foi um homem absolutamente extraordinário. É um homem que desperta entusiasmo, que desperta amorosidade, que desperta proximidade dele depois de 24 anos que ele morreu. A obra dele, quando em média, as casas editoras dizem que publicam um livro por oito anos, ao nono ano já é um livro caduco, os livros de Paulo completam 50, 51 anos, 52 anos, estão aí dividindo espaços ou tomando espaços cada vez maiores nas livrarias do Brasil. A obra de Paulo é uma obra gigantesca, que ele demonstra toda a interesse, a integridade dele, porque Paulo só escrevia o que ele vivia, o que ele experimentava, o que ele sentia. Paulo nunca foi homem de escrever, depois rasgar o papel e escrever outra coisa. Não, quando ele se sentava para escrever, ele sabia o que ele queria dizer. E ele sempre queria dizer que a gente tem que ser seres da dignidade, seres mais produtivos de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Seja, pertençamos a uma sociedade onde seja mais fácil amar. Muito obrigada.